Fala galera do canal, beleza? Galera, no vídeo de hoje aí, vou estar passando para vocês aí um aplicativo aí top, achei muito top do Wii U, espero que vá melhorar ele com mais tempo, mas logo de cara galera, o aplicativo é top demais, tá? Vou passar para vocês o que que é. Galera, gerenciador de arquivo no SD. Vai Michelão, como assim? Isso mesmo galera, a gente já tem o gerenciador de arquivo do Wii U, que é original dele, para gerenciar o save, para gerenciar os jogos lá dentro, que é no próprio Wii U, na configuração dele. E agora galera, imagina você poder gerenciar o conteúdo do seu cartão SD, sem precisar tirar ele do videogame, colocar no computador, colocar um celular com cabo OTG, nada disso, o próprio videogame faz tudo isso, tá? E ainda dá suporte a um, como eu vou falar, a um multiplayer de música lá dentro. Top demais, sem mais enrolação, vamos lá. Galera, primeiramente eu preciso que vocês, não tem link na descrição, tá? É tudo feito pela loja, então eu preciso que o console de vocês esteja conectado com a internet e vocês tenham a loja de app já pronta. Para quem não tem, vou deixar o card, tá? Passando aí nesse exato momento, ensinando como tá fazendo, adquirindo a lojinha de app do Wii U, tá? Uma vez você com a lojinha, fez o da loja, tudo certinho, o que que a gente vai fazer? Vamos entrar aí no nosso desbloqueio, para poder fazer o acesso ao homebrew, tá? Independente do desbloqueio que você tenha, tá? Eu preciso que você acesse o homebrew, tá bom? Uma vez o homebrew instalado, a gente vai ter acesso a todos os nossos aplicativos, inclusive o primeiro da lista aí, que é a lojinha de app do Wii U, tá? Eu vou clicar nela aí na hbappstore e vou dar um loader, ela vai fazer o carregamento aí da loja, tá? Galera, tem muita coisa bacana nessa loja aí, se puderem dar uma olhada, e eu vou estar fazendo um vídeo depois em cima de muito, muito conteúdo que tem aí, muitos aplicativos aí interessantes. Olha, logo de cara, que eu só vou passar uma dica para vocês, tá? Vocês podem ver aqui que, isso aqui são os aplicativos que eu tenho instalado, eles tem essa bolazinha azul com essa setinha dentro, vocês podem ver que o meu, o meu retroarte, ele tem uma bolinha vermelha, tá? Então, se eu ver que estiver assim, é porque tem uma atualização, no caso do meu retroarte aqui, depois que eu vou estar atualizando, tá? O ícone que a gente vai baixar é exatamente esse, ó, Wii U Shell. Ah, Michela, mas você falou que era SD, e por que aqui tá o Wii U? Vocês vão entender depois, tá bom? Ó, como vocês não vão ter ele aqui, vocês vão descendo aqui, tá? Só navegando aqui, folheando aqui a lojinha, até encontrar ele aqui, ó, Wii U Shell. Apertou o A, aperto o A para fazer o download, tá? Não vou fazer o download, não é mais, não é necessário para mim estar fazendo o download, já tenho ele, tá bom? Vou apertar aqui o B, vou apertar o menos tá saindo da loja, tá? Vamos esperar ele voltar para o Homebrew, voltou, no meu caso aqui tá lá no finalzinho, tá? É o último, tá aí galera, tá? Eu personalizei o meu, como vocês podem ver aqui, tá? A única diferença foi o íconezinho SD e tá todo em português. Ah, Michela, qual é a diferença do Wii U Shell para o Wii U SD Shell? Galera, mesma coisa, aqui é o mesmo, só modifiquei o ícone, tá? Porque eu pensei o seguinte, o Wii U Shell dá a entender que ele vai gerenciar o Wii U, Wii U em si, NAND, HD externo e cartão de memória, só que não funciona, tá? Ele só vai funcionar com SD, então por isso que eu coloquei Wii U SD Shell, certo? Uma vez você clicando, você vai ter as informações, o de lá vai estar todo em inglês, tá? Então só passando aqui para vocês, que eu fiz a tradução, primeiramente aí, dá parabéns aí, todos os créditos para a equipe aí, esses dois caras aí que eu acho que são dois caras ali que fizeram, tá? É o RWRR0644, tá? Meus parabéns aí, muito obrigado por mais uma aplicação top aí para o nosso Wii U, e o exploit U, muito obrigado também, tá? A galera que desenvolveu essa aplicação, tá bom? E galera, vamos lá, excluir arquivos e pastas, de boa, faz tranquilo, copia e move arquivos e pastas, funcional, excelente, renomeia arquivos e pastas, também funciona 100%, tá? Cria pastas, também funciona, exibe o tamanho dos arquivos, tá? Top também, funciona, visualização da imagem, tá? Você vai ter fotos lá dentro, você vai conseguir visualizar elas no formato PNG, JPEG, GIFT e BMP, tá? Extração de arquivo zip, não funciona, tá? Eu deixei aqui porque está traduzido, mas galera, não funciona, ele não faz nem abre e nem extrai arquivo .zip, tá bom? Opção de classificação, galera, por nome, por data e por tamanho, tá? Reprodução de áudio, formato OGG, WMA e MODE, não funciona com o MP3, tá bom? Só com esses três formatos, tá? Então, passando mais ou menos aí, vamos iniciar e a gente dá continuidade aí, diante do, da aplicação sendo rodada, tá bom? Vamos aguardar aí o carregamento. Pronto, abriu. Galera, essa é a tela padrão dele, olha que interessante. Vocês podem ver na parte direita, superior, tá? Tem o nome charge e a bateria, a bateria, né? Dizendo que está sendo carregado o Gamepad. Eu vou tirar aqui o carregador do Gamepad e ele mostra lá os 100%, então ele fica mostrando na porcentagem. Ele está mostrando 100, tá? Mas ele não está 100, né? Porque dá a entender que a bateria está cheia. Mas quando você coloca, ó, ele mostra lá que está pela metade e está sendo carregada, tá? Interessante isso daí. Galera, ele funciona tanto o touch como os botões, tá? Eu vou apertar o X e ele me dá essa tela. Ah, eu não quero tocar no X, Michelin. Tá. Embaixo da letra P, lá na hora, ó, PM. Tem esses três pontinhos. Se você tocar, ele mostra a mesma coisa, certo? No outro lado, a gente já conversou no lado direito, vamos pro lado esquerdo. Embaixo do logo IU, na letra W, tem três setas, tem três tracinhos. Se você tocar, ele mostra essa tela, certo? Dizendo, ó, que ele vai gerenciar quem? O cartão. Que é a mesma tela, você tocando, é o botão menos, tá? Aperteu menos, ó, ele faz a mesma coisa. Beleza? Vamos lá, galera. Apertou menos, você pode ver que lá embaixo tem uma engrenagem. Eu vou tocar na engrenagem e vou, só tá mudando aqui, ó, o tema, que eu gosto do tema escuro, porque, por exemplo, eu tô aqui com o cursor em cima do dark tema. Tá bem clarinho, ó. Você até se confunde quando tem muito, mas quando você habilita ele, ó, fica bem destacado. Então, dá pra ver em qual canto a gente tá, tá? Então, eu gosto de deixar no tema escuro, tá bom? Galera, botões de comando. A, você vai entrar na pasta, você vai avançar. O B, você volta. O Y, você vai marcar e o X, seria as opções. Vou apertar o Y, você pode ver, eu marquei a pasta PP, tá? Ó, marquei ela, aperto X, eliminar as opções. Se eu clicar aqui em propriedades, ele não mostra, é, o tamanho, a quantidade de arquivo, nem nada de pasta, só de arquivos, tá? Apertei o B. B, voltei. Vou desmarcar, vou entrar aqui, ó, na pasta gamer, tá? E vocês, irmão, estão vendo aqui, ó, um arquivo ponto zip. Apertei o A, não acontece nada, tá? Vou deletar ele. Apertei o X, venho aqui, delete, A, e ex. Oxi, tá vindo, não, perdão. É, não é, lembrando, tá? Se você apertar o X e der o comando, ó, não funciona, por quê? Porque eu não disse pro programa quem é que eu quero deletar. Então, Y, selecionei, X, deletar, sim. Pronto, tá? Deletou. Sempre lembrem de selecionar um item. Não adianta você vir aqui, ó, X, renomear, não vai funcionar. Copiar, deletar, não vai, tem que tá selecionado, tá bom? Vou vir aqui, ó, vou vir aqui no COF, vou selecionar isso aqui, que é um arquivo pequeno, tá? Vamos colocar aqui esse de 70 MB, não, esse de 39, tá? Selecionei, X, copiar, não aconteceu nada, volto, seleciono pra onde eu quero que ele vá colar, vou colocar aqui na pasta gamer, triângulo, perdão, X, teste, colar, apertei, ó, a velocidade da cópia, galera? 39 MB, tá? Essa velocidade aqui varia da velocidade do seu cartão SD, tá? Então, tá aí, ó, pular, deletar de novo, selecionei, X, deletar, yes, e deletou. Beleza, funcional. Galera, MP3 não, né? Música. Criei uma pastazinha com o nome Música, como vocês podem ver lá, ó, já tá no formato WMA, eu vou selecionar ela com Y, vou apertar o X e vou vir aqui, ó, em Propriedades, pra vocês verem, tá aí, ó, o nome do arquivo, tá? Onde ele tá, que é esse parente volume external 01, pasta música, e o tamanho, 50.85 MB. Vocês podem ver que ela tá no formato WMA, formato MP3, não reproduz, tá bom? Apertar o B aqui, ó, simplesmente, galera, aperto o A, já começa a tocar. Não sei se vai tá pegando aí, mas eu vou aumentar aqui o volume. Música. Pronto, galera, aumentei o volume aqui um pouquinho do Gamepad, mas tá tocando também um pouquinho baixinho aí no, no, no vídeo aí, mas tá aí, ó, você avança, tocou pra avançar, eu não coloquei mais músicas, tá? Acabou ali, não quer escutar mais, é só apertar o B, tá? Ele já volta, tá aí, tá? Vou voltar tudo aqui, tá bom? E galera, tá aí, esse é o programa, eu achei espetacular. Agora, imaginem vocês, se eles pegassem esse programa, o Wii U Shell, aí coloca o nome mesmo, o Wii U Shell, de Wii U, podendo gerenciar cartão de memória, HD externo plugado, NAND, e instalação de jogos, que nem tem muitos consoles aí, como por exemplo, o 3DS, você clica no ícone e já instala o jogo. Imagina se eles incorporarem o USB Helper, não, o UPSTALER, né, que é o que faz a instalação, o UPSTALER GX nesse programa, se não vai ser top, tá? Não tô dizendo que vai ter, só tô imaginando aqui as possibilidades que esse programa pode oferecer com o tempo. Imagina ele rodando vídeo, plugou um pendrive ali, seu filme favorito, você vai assistir, tanto na TV, como no Gamepad, entendeu? Então, galera, tá aí, um programa top, um programa que eu recomendo, está na biblioteca de programas de vocês, tá? Faz o download dele, sai na atualização aí com alguma novidade, eu vou postar, tá? E deixei, galera, o contra por último, tá? As outras coisas que eu falei contra aí, como por exemplo, não reconheço HD externo, toco MP3, mas aí não é um contra, é um parâmetro aí do programa, tá? Esse que eu vou falar foi o contra que eu achei, tá? Que, nossa, ficou desanimador, galera, que é o seguinte, ó, tô mexendo aqui, como vocês podem ver. Mexendo, ó, eu quero parar, vou jogar videogame agora. Como é que eu vou sair dele? Nenhum botão sai, que você tem que apertar o home. Ó, eu tô funcionando, tá vendo? Ó, mexendo, ó. Apertei o home, apertei o home, tá? Parou de funcionar, tá? Ele trava. Toda vez que você aperta o home pra sair, ele trava. Ele, como é que ele vai sair? Desliga. Vou desligar aqui o Gamepad, tá? Desligou, console desligou, vou ligar de novo. Tá? Então, galera, isso daí pra mim foi um contra, tá? Teve uma propaganda enganosa, que foi a extração de arquivo zip, ele não faz, certo? E o home aí, você aperta, ele vai sair da SBO todo aí, falando que, falando não, né, o aparelho simplesmente trava e não deixa você ir pra canto nenhum, tá? Isso daí pra mim, eu achei um contra, mas quem sabe aí em uma futura atualização aí, eles não melhoram isso, tá bom? Galera, é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu particularmente achei espetacular, na altura desse campeonato a gente tem uma aplicação espetacular que nem essa. E é isso aí, galera. Fui!